Olá, galera! Vamos agora corrigir a questão número 10. Ainda estamos dentro do Estatuto da Guarda Municipal, mas vejamos agora que estamos corrigindo questões que tratam de uma situação prática para que a gente possa utilizar a lei. Vamos lá, de olho na tela? Bom, então está lá. Maria e João, guardas municipais de Salvador, constataram que Ana estava furtando objetos da banca de um vendedor ambulante. Então, qual é a primeira tentativa? Pela competência específica que nós já estudamos, encaminha, está ali em flagão de delito, o artigo 302 do Código de Processo Penal diz que todos podem e as autoridades públicas devem prender, as autoridades policiais devem prender aquele que se encontra em flagão de delito. Pega flagão de delito e encaminha para a delegacia de polícia. Se possível e sempre que necessário, preserva o local do crime. Simples assim. Bom, então, com essa informação a gente faz a questão. Então, de lado, de acordo com a sistemática estabelecida pela lei federal, é correto afirmar que Maria e João, letra A, podem prender a Ana. Podem ou devem? Né? Podem ou devem? Né? Essa é a palavra-chave. Mas está aqui. Podem prender a Ana devendo encaminhá-la à sede da guarda municipal. Não, se está em flagão de delito e crime, tem que caminhar para a delegacia de polícia. Devem solicitar a Ana que se apresente à polícia judiciária. Já sabe quando a Ana vai se apresentar na polícia judiciária? Nunca. Devem comunicar a um ambulante para que este cumpra o seu dever de prender a Ana. Não, na verdade, a guarda municipal, né? Como ela protege os prédios públicos e também protege os indivíduos que nele residem, tem mais é que prender a Ana. Devem reportar ao seu superior arco para que este adote providências. Vai providenciar o quê? Quando for providenciar, a Ana já está longe. E, por último, podem prender a Ana devendo encaminhá-la ao delegado de polícia. E, na verdade, essa questão está lá. Item 13 do artigo 5º. Garantir o atendimento de ocorrências emergenciais ou prestá-la direta e imediatamente quando deparar-se com elas. E, por último, engaminharam o delegado de polícia diante do flagrante de delito o autor da infração preservando o local do crime quando possível e sempre que necessário. Também já fizemos essa questão. Já para trás, já comentamos sobre ela, já tratamos sobre ela. Guarda municipal não tem atividade policial, não tem atividade repressiva, não tem caráter investigativo, trabalha de maneira preventiva. Tudo bem, galera? Então, um forte abraço. Vamos daqui a pouco encher a questão número 11.